Tirei a máscara do clima envolvente Reconceixo a Deus do ar de mente E te beijei na alegria sem fim Calabate amor, na vida é tudo pra mim Assinado no pirô, apaixonado e além de mim Na força de caralho e no chameiro Infos de vasos de mim, vale certo de mim Assinado no pirô, apaixonado e além de mim Na força de caralho e no chameiro Infos de vasos de mim, novecentos de mim Vamos, senhora! Oh, me escrevi em esta casa de espera Virei, noite da sua espera Vou te ver, vale certo de mim E tem uma som de saudade até por aí Seu perigo Seu perigo, seu perigo Na força de caralho e no chameiro Virei, noite da sua espera 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 Estrela, vou te querer fazer o que sim Vem ter o rosto de verdade, eu venho por aí Se eu venho, derrota a lua do chão de idade Quando se derrota a lua do dia O coração vai partir, eu venho a ver A alegoria do chão, mas esse beijo Sentir, me chamo de graça Eu venho, derrota a lua do chão de idade A alegoria do chão, mas esse beijo Só vinte e outro, só vinte e um beijo Te procurei, nos contatos de tudo Que nós pegamos, pra agradecer a saúde Vem ter o rosto de verdade Vem ter o rosto de verdade Acanhecer, no chão de idade Nos olhos do sol Para vencer o rosto Vem ter o rosto de verdade 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 Espera, vou te querer fazer a dor em si E eu posso te sacar a minha vez por aí Seguir, seu olhar no marco e chavirá Como ser da companhia, o coração não agiu Eu não sei, a alegoria e a missão Eu senti nirismo, estado de graça Eu grito, eu vou derrubar A alegoria e a cor É um desejo, só de te ouço E a noite de beijo, te procurei No sofá, no tribude, na rosa da cruz A cadeira da luz A noite de beijo, a luz da ansia, a eternidade A luz da manacia, os chavos no portais A noite de beijo, a luz da ansia, a eternidade A luz da manacia, o coração não agiu A noite de beijo, eu vou te dar Se abaixou o palco e o seu valor Já vou sonhar, mas que a sua dor Dá uma brilhada e a estrela Pois dá-lhe só, para testemunhar Dizem a arte, batendo em coro A pobre serão, a piratouro Eu tirei a máscara do trem mais corrente Com os meus olhos, suavemente E te deixei com alegria sem fim Já não tava se andando, a vida é escudo Fazendo o meu amor, apaixonado E a neve infinito, a mosca é nove E te deixei com alegria De rio, nove, set, o lití Se abaixou o palco e o seu valor E te deixei com alegria E te deixei com alegria E te deixei com alegria De rio, nove, set, o lití É o quê? Oh, me diz que me deixe a casa se tiver Virei onde dá tudo isso que era Vou viver em parte do sentido Em relação de saudade eu tenho por aí Seguir, separar uma luz tão linda Ponto de companhia no coração Chegando um beijo A demoria, a visão do seu desejo Seguir, cuidado de graça que eu vivo Eu gosto, a alegria que eu estou É um desejo Sozinho te danço Já onde te peço Te procurei Nos contatos de fute Toda a luta da luta Agradecer a saúde Chocam, corda, corda Cozinha, peredade Florazinha Chocam, corda, corda Cozinha, peredade O sol É um desejo É um desejo Meu aluno É um desejo Te abraçou E o seu marco Já posso sonhar Mas Deus não julgou Amanheceu Amanheceu Num instante já Os raios de sol Fora desse seu lugar O desembarque Do amor Do afeto milouro Acordes virão Acordes virão Acordes virão Tá viradouro Eu tirei a máscara O brilho da corrente Dois três lá Dois três lá Suavemente E te deseja Alegria sem fim É uma partida É um desejo É um desejo É um desejo Assinado Pelo Apaixonado E até indivíduo Na força da rave O chameiro Tipo de raça de mil Alicento de mil É um desejo É um desejo Apaixonado E até indivíduo Na força da rave O chameiro Tipo de raça de mil Alicento de mil Que tal à worcela O chameiro Piran situation A de indivíduo O o o Desde mãos O chameiro Tr$..... O pé Bikeeiro O chameiro O fracameiro Um Melbourne Louro Rai Louro ЕН A CIDADE NO BRASIL